Aberta oficialmente a 12ª Semana Justiça pela Paz em Casa, no Fórum Regional de Mangabeira. O evento faz parte da política de enfrentamento à violência doméstica e familiar do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e conta com a participação do Tribunal de Justiça da Paraíba. O importante é que a gente previna essa violência, não é remediar e nem solucionar o problema, é evitar. E essa disseminação desse trabalho tem dado essa ajuda bastante relevante. A Coordenadoria da Violência Doméstica do Estado da Paraíba pretende analisar diversas medidas protetivas, além de cumprir uma pauta com 612 audiências programadas para todo o Estado, sendo 200 delas em João Pessoa, enquanto Campina Grande agendou 162 audiências. Pretendemos dar um encaminhamento, acelerar realmente o julgamento das ações envolvendo a temática da violência doméstica, além de dois júris de feminicídio que estão pautados na comarca de Itaporanga. Uma inovação na estrutura do esforço concentrado foi a criação do Espaço Kids, com sala de escuta especializada e exibição de vídeos para as vítimas. Nós fizemos também um cantinho aqui para as crianças, para aquelas mães que vêm para as audiências e as crianças ficam, além de uma sala de visitas, onde passarão vídeos curtos para aquelas vítimas. Temos também uma sala especial para escuta, caso haja necessidade, tem equipe da unidade judiciária de psicólogos que estão a postos para atender. Então a gente vai humanizando, vai trazendo um pouco mais de suavidade para essa causa tão pesada é pela própria circunstância. A coordenadoria, em parceria com as delegacias da mulher em todo o Estado, pretende implantar questionários de avaliação de risco no ato em que a vítima realizar sua denúncia. A delegada Maísa Félix falou sobre a participação das delegacias da mulher no esforço concentrado. Trouxemos para cá o nosso stand, trazendo para cá nossos serviços. Nós estamos aqui com a equipe, delegadas, agentes, prontos para atender as mulheres, para tirar dúvida e também realizar o atendimento aqui. 43 unidades participam desta edição com a atuação de 100 servidores e mais de 50 juízes envolvidos em todo o Estado. Primeiro eu queria registrar que é um prazer muito grande para a Mangabeira receber um evento desse porte, um evento que se repete pelo menos três vezes ao ano. Então o que a gente vê é que a cada evento se verifica uma crescente participação de toda a população, dos órgãos de apoio da rede toda. Então isso é muito satisfatório para a gente. Participam ainda da mostra de serviços a Defensoria Pública, através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Sul, prestando serviços de atendimento psicológico, infantil e adulto, além da assistência jurídica e a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. Legenda Adriana Zanotto